O que eu vi, o que eu mais gostei hoje, foi o Gabriel Pires. O Gabriel Pires que já criticamos muito aqui, até ironizamos, né? Que é o assistente do filé, tá fazendo doutorado com ele. O Gabriel Pires que quando chegou ao Fluminense, eu disse aqui, vocês podem pegar minha análise antiga sobre ele, eu falei que é um bom jogador, um cara que sabe jogar futebol, mas que convive com problemas físicos, tanto que hoje fez o quê? Sua quinta partida no ano, mas sabe jogar. É um cara que se estivesse bem fisicamente, poderia auxiliar, porque é um cara forte, é um cara alto e sabe jogar bola. Tem sua dificuldade de recomposição, que é um jogador muito lento. Mas gostei muito do Gabriel Pires no segundo tempo. Pra mim foi a grata surpresa. Achei que o Antônio Carlos fez uma boa partida hoje também, seguro, por cima, por baixo, praticamente sem erros. A partida do Antônio Carlos, outro cara muito criticado aqui, com razão, também achei que fez uma boa partida. E só, gente, só. E aí vamos falar de quem eu não gostei, né? Pra mim, mais uma atuação constrangedora do Douglas Costa, que é uma espécie de queno canhoto. Cisca, cisca, cisca e não cria absolutamente nada. Erra passe. Não consegue... O Fluminense teve dificuldades ali pelo lado direito, até a entrada do Calegari, que também teve problemas, né? Não joga há muito tempo. O Douglas Costa não consegue se posicionar. Tava totalmente perdido no primeiro tempo. Ele até melhora um pouquinho no segundo, mas, assim, é uma contratação que não se justifica, e não pelo Fluminense. Não se justifica há anos, gente. Talvez a última grande temporada do... Grande, não. Boa temporada do Douglas Costa ter sido em 2018. Tô falando de seis anos, gente. Já esteve aqui no Grêmio, já mostrou que não tem condições. Outro também muito, muito mal foi o Renato Augusto. Um jogador de 36 anos, muito técnico, muito inteligente, mas parece que não conseguiu, desde que chegou, ou vai saber, desde o ano passado, se manter com o mínimo de condição física. O Renato Augusto não tem condições de competir em alto nível. Esses dois, e terem jogado o tempo que jogou, e aí eu imputo esse Raul Fernando Diniz, é brincadeira. Ele tinha opções ali, na própria base. Mas o Diniz não adora improvisar? Do jeito que jogavam o Renato Augusto e Douglas Costa, ele tinha que improvisar, tentar qualquer coisa.